Os filhos de Exu, na tradição da Umbanda e do Candomblé, são conhecidos por terem características marcantes. Geralmente são pessoas comunicativas, espertas, astutas e versáteis. Possuem uma energia intensa e uma capacidade natural para lidar com situações desafiadoras. São vistos como intermediários entre o mundo material e espiritual, sendo capazes de trazer equilíbrio e resolver problemas. No entanto, também são advertidos a cultivar o autocontrole, pois a energia de Exu pode ser tanto construtiva quanto destrutiva, dependendo de como é direcionada. Os filhos de Exu são muitas vezes descritos como sendo irreverentes e independentes. Eles possuem uma natureza curiosa e uma mente ágil, o que os torna excelentes solucionadores de problemas e adaptáveis a diferentes situações. São frequentemente vistos como pessoas que desafiam normas sociais e questionam autoridades estabelecidas, buscando sempre a verdade e a liberdade. No entanto, essa independência também pode levá-los a serem mal compreendidos ou a enfrentarem desafios em relacionamentos pessoais e profissionais. É importante ressaltar que a interpretação das características dos filhos de Exu pode variar de acordo com a tradição religiosa e a perspectiva cultural dentro do contexto do candomblé e da umbanda. Os filhos de Exu muitas vezes são conhecidos por seu senso de humor peculiar e por sua habilidade em encontrar diversão nas situações mais inusitadas. Sempre estão prontos para uma piada inteligente e adoram provocar uma risada nos outros, mesmo nas situações mais sérias. São mestres em encontrar soluções criativas e fora da caixa para os problemas do dia a dia, muitas vezes surpreendendo até a si mesmos com suas ideias mirabolantes. Tem um jeito único de lidar com as situações complicadas, transformando o caos em algo divertido e intrigante. Podem fazer brincadeiras inesperadas, como esconder objetos ou pregar peças leves, mantendo sempre o ambiente descontraído. 5. São mestres em contar histórias e causos, usando sua eloquência e expressividade para entreter e divertir quem estiver por perto. 6. Às vezes, sua natureza travessa pode levá-los a situações engraçadas ou embaraçosas, mas sempre encontram uma maneira de sair ileso e com um sorriso no rosto. Essas características tornam os filhos de Exu uma presença divertida e animada em qualquer ambiente. 7. Na vida amorosa, os filhos de Exu podem ter uma abordagem apaixonada e intensa. 8. Eles são conhecidos por sua sensualidade e magnetismo, o que pode torná-los muito atraentes para os outros. 9. No entanto, sua natureza independente e irreverente pode tornar os relacionamentos um pouco desafiadores às vezes. 10. Por um lado, eles podem ser extremamente leais e dedicados aos seus parceiros, buscando sempre trazer diversão e aventura para o relacionamento. 10. Por outro lado, sua necessidade de liberdade e sua tendência a desafiar normas sociais podem causar conflitos em relacionamentos mais tradicionais. 11. Os filhos de Exu valorizam a honestidade e a comunicação aberta em seus relacionamentos amorosos. 11. Eles procuram parceiros que possam acompanhá-los em sua busca pela verdade e pela liberdade e que estejam dispostos a aceitar sua natureza única e irreverente. 12. Em resumo, os filhos de Exu podem ser parceiros apaixonados e cativantes, 12. Mas também podem precisar de um parceiro que compreenda e respeite sua necessidade de independência e aventura. 13. Na vida profissional, os filhos de Exu costumam ser muito versáteis e adaptáveis. 14. Sua natureza astuta e sua habilidade de pensar rapidamente os tornam excelentes em lidar com desafios e resolver problemas, de forma criativa. 15. Eles são conhecidos por sua capacidade de se destacar em diferentes áreas e por sua habilidade em encontrar oportunidades, mesmo em situações difíceis. 15. Por serem comunicativos e carismáticos, os filhos de Exu muitas vezes se destacam em profissões que envolvem interação com pessoas, como vendas, marketing, entretenimento e comunicação. 16. Eles têm o dom de persuadir e influenciar os outros com sua eloquência e persuasão. 16. Além disso, sua natureza empreendedora e sua disposição para correr riscos podem levá-los a ter sucesso em carreiras autônomas ou empresariais. 17. Eles não têm medo de buscar novas oportunidades e de seguir em frente, mesmo diante de obstáculos. 17. No entanto, é importante ressaltar que os filhos de Exu também precisam estar atentos ao seu lado impulsivo e travesso, para não se envolverem em situações arriscadas ou prejudiciais à sua carreira. 18. Com equilíbrio e foco, eles podem alcançar grandes realizações em suas vidas profissionais. 18. Os filhos de Exu se destacam em profissões que lhes permitam usar sua criatividade, comunicação e habilidades de resolução de problemas. 19. Aqui estão algumas profissões que podem ser ideais para eles. 20. Publicidade e marketing. 21. Sua habilidade em persuadir e influenciar os outros, combinada com sua criatividade, 21. Os torna excelentes em campos relacionados à publicidade, marketing e relações públicas. 22. Vendas. 23. Com sua eloquência e persuasão, os filhos de Exu podem se destacar em vendas, especialmente em áreas onde a interação com clientes é fundamental. 23. Entretenimento. 24. Seja como artistas, comediantes, músicos ou apresentadores, os filhos de Exu têm o dom de entreter e cativar o público com sua personalidade carismática e seu senso de humor. 24. Consultoria. Sua capacidade de pensar rapidamente e encontrar soluções criativas os torna excelentes consultores em diversas áreas, como gestão, estratégia empresarial ou desenvolvimento pessoal. 25. Empreendedorismo. 25. Com sua natureza empreendedora e disposição para correr riscos, muitos filhos de Exu prosperam ao iniciar seus próprios negócios, explorando oportunidades inovadoras e buscando novos desafios. 26. Em última análise, a profissão ideal para um filho de Exu será aquela que lhes permitirá expressar plenamente sua criatividade, inteligência e carisma, enquanto também os desafia e os motiva a alcançar seu pleno potencial.